Vamos então à estratégia do Congresso de questionar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Movimentações no mundo da política, Gerson Camarote e todos os desdobramentos desta questão entre Supremo e o Congresso Nacional. Bom dia, Camarote. Bom dia, Heraldo. Que situação, né, Heraldo? Bom dia a todos. Olha, Heraldo, o que você tem ali no Congresso Nacional é toda uma mobilização para liberar essas emendas de relator, que é conhecido como orçamento secreto, ou seja, conseguir do Supremo Tribunal Federal essa autorização. Agora, você deixa, como a Raquel estava bem colocando, todo o para trás, ou seja, tudo que já foi liberado, esses bilhões de reais liberados, ainda de forma muito obscura, ou seja, sem dar publicidade o que aconteceu para trás. E por que o Congresso está fazendo isso? Você tem uma mobilização e ela é suprapartidária, não é só do Centrão, não é só da base do governo, mas também de setores da oposição que temem abrir esses dois anos de orçamento secreto, porque vai verificar com clareza, de forma muito transparente, tudo que foi distribuído, em qual período foi distribuído, quem foi beneficiado. E primeiro você tem a questão da desproporção. Pelas informações, alguns receberam muitos milhões e outros praticamente nada. E a outra questão que se coloca também nessa questão do orçamento secreto é as votações em que essas liberações ocorreram. Por exemplo, antes da PEC dos precatórios, antes da eleição para os comandos do Congresso Nacional. Então, tudo isso ficaria muito claro e que poderia criar uma crise do próprio Parlamento. Camarote, essa decisão do Congresso cria uma crise entre os poderes. Como é que foi a reação do Supremo Tribunal Federal? Olha, Chico, bom dia. Bom dia, Ana. Sim, você tem primeiro... A primeira reação do Supremo Tribunal Federal é de avaliar que esse... Eu estava conversando com o ministro da Suprema da Corte. É de descumprimento, porque você teve apenas a percepção do Congresso Nacional. Isso foi avisado daqui para frente, mas deixa de cumprir o que determina na integralidade. Os anos também dá foco e dá transparência nos anos 2020 e 2021. Há uma grande expectativa em relação à decisão que será tomada pela ministra Rosa Weber, que está cuidando desse caso. É um foco que o Supremo Tribunal Federal também vai prestar muita atenção, porque tem já ministro contrariado. Isso pode gerar uma crise institucional? Essa é uma pergunta que se coloca dentro do Supremo Tribunal Federal. A alegação da Câmara, dos deputados e do Senado Federal, é que não há como explicar e dar transparência no que já foi distribuído, porque não tinha toda a classificação, todo o nome dos parlamentares, não havia registro disso. Você tem ministro supremo que avalia que era possível sim, porque o destino foi dado e foi dado, inclusive, publicidade política na ocasião, em cada momento dessas liberações. Os desdobramentos do mundo da política virão por aí, Camarote. Exato. Muito. O recurso da Câmara e do Senado, como disse o Gerson Camarote, é relatado pela ministra Rosa Weber, do STF, que não tem prazo para decidir.